e aí pessoal beleza é pessoal tô fazendo esse vídeo nem é a qualidade um pouco reduzida porque meu foco é tá explicando algumas coisas aqui sobre os modos de gta né e eu peço perdão que eu não consegui responder todo mundo e o que aconteceu pelo que eu vi falar o leite modos e o gabriel 3d tinha sido hackeado e perdeu o canal deles entendeu e eu sempre coloco os modos de gta pelo link dos caras que criou pelo link do vídeo dos caras entendeu aí não é possível mais baixar alguns modos por isso e eu também não tenho porque o meu celular com todos os modos tinha cinco gigas só de mod eu perdi tudo que meu celular queimou a placa e já era entendeu e tem meu gta aí que eu fiz por mais ou menos sem saber os três certinho no redmi note 8 geralmente no android 10 eu acredito que vai estar pegando beleza entendeu aí eu vou ter que ver se eu pego contato de novo do leite do gabriel né pra gente estar conversando também né e tá gravando alguns modos aí pra vocês beleza e pessoal me desculpa que eu não consegui responder porque eu falei ali na comunidade eu não sei se todo mundo viu que eu fiquei sem celular né aí eu fiquei três meses parado aí vocês podem ver que quando derrou de driver tava no pique aí mesmo eu tava fazendo vídeo aí né só que aí eu falei naquele o que naquela semana mesmo mais ou menos eu perdi porque meu celular molhou sabe queimou a placa e aí estamos voltando agora aos poucos e queria agradecer o pessoal continuando no canal porque eu não entendo esse ano eu acho que eu tô com 8 mil views não mentira tô com 5 mil se eu não me engano gostando desde janeiro de 2022 e eu não posso tem nada eu queria agradecer vocês também né e tá falando aí que eu queria que vocês comentasse qual jogo vocês quer ver aqui porque senão eu vou gravar só os que eu gosto sabe e talvez você queira algum outro jogo aí que você curte no canal é só tá falando tá bom e dúvidas ou reclamações pode fazer aí pessoal e eu peço desculpas para quem eu não respondi porque eu vi que tem um monte de gente para responder que eu não consegui porque além disso aqui né eu tenho a faculdade o trabalho aí não sobra tempo para a gente tem que treinar também né então é só isso pessoal tamo junto é qualquer coisa manda aqui que eu vou estar respondendo sempre pessoal quando vocês virem outro vídeo meu comenta sempre no último que eu consigo ver mais fácil e tá respondendo que tem algumas pessoas de um mês atrás aqui que eu não respondi eu tô até sem graça com isso né e esse jogo aqui é o felt out nem sei falar esse nome de jeito felt out 2 red on de emulador né o pps e as pp para celular e agora eu tô com mi light 8 até aparentemente eu até agora tô gostando dele porque meu celular antigo é o red minuto 8 né ele não tá com a mi 12 que eu não atualizei ainda né mas tem atualização disponível já e isso é tudo pessoal e aguarde mais vídeos aí eu vou tentar postar um por semana ou um a cada dois dias três dias vou ver o que eu vou estar fazendo tá bom e pessoal brigadão vocês não sabem a felicidade que eu tenho de estar com 1.500 inscritos e o canal parado assim nós ganhando views e quem faz mod de gta se quiser comentar aí eu gravo seu mod tudo coloca o download via seu vídeo né só que aí eu só põe pelo encurtador né porque aí me ajuda e eu te ajudo também né que ajuda na divulgação e bora lá pessoal falou ó eu 21 22 Obrigado.